Sete horas e cinquenta e um minutos, olha, um homem ficou ferido após um deslizamento de barreira em São José da Laje. Ele teve ferimentos na coluna, foi socorrido e levado para o Hospital Regional da Mata. Que nos conta como tudo aconteceu, foi o repórter Neto Mota. O deslizamento da barreira aconteceu na região conhecida como Alto da Cocada, em São José da Laje. Nesse vídeo, gravado por celular, é possível ver o exato momento em que o homem, que foi atingido por uma parte da encosta, é socorrido por uma ambulância. Era por volta de umas 10 horas da manhã, eu estava lá atrás do meu quintal, aí eu escutei aquele estrondo, né? Aí eu corri para a frente um pouco assustada, sem saber o que tinha acontecido. Aí eu vi o pessoal tudo olhando e correndo. Tinha sido a barreira da casa do vizinho que caiu e atingiu um senhor que vinha subindo, o foguinho. Ele vinha subindo, ele foi atingido. Quando eu cheguei lá, ele estava caído no chão. Aí a gente ficou pedindo para alguém acionar a ambulância. Aí ligaram para o hospital, a ambulância veio e levou ele. Mas até o momento a gente não sabe bem da saúde dele, né? Mas pedi a Deus que ele fique bem. Meu Deus, eu tive um susto. Pensei que tinha sido algo assim, na hora eu nem raciocinei direito, né? Eu corri para fora e digo, meu Deus, o que é isso? Aí quando a gente percebeu, tinha sido o muro do vizinho, tinha caído. A defesa civil do município esteve no local e constatou riscos em uma casa que foi atingida pelo deslizamento. A família que morava no imóvel foi orientada a desocupar os cômodos. Quando a gestão tomou conhecimento do incidente que ocorreu aqui na comunidade conhecida como Cocada, a rede se fez presente e a princípio fizemos uma avaliação socioeconômica da família que foi afetada para identificar possíveis danos e risco à vida deles. Então a gente se fez presente em loco para fazer essa avaliação, tomar as medidas cabíveis e garantir a vida dessas e de demais famílias que trafegam e que passam pela localidade. A equipe técnica que estava presente na localidade conversou com a família, deu as devidas orientações, pedindo à família que saísse da localidade para evitar possíveis danos. A Secretaria de Infraestrutura desobstruiu parcialmente a localidade para evitar que alguma coisa maior acontecesse no decorrer do dia com as chuvas que porventura pudessem acontecer. Sim.